Se eu pudesse estar agora Vai chegar a ser a rainha das flores Assim mesmo sem perguns E aqui de prenda de amor Vento que vai, vento que vem Por favor na sua volta Dê notícia do meu bem Vento que vai, vento que vem Por favor na sua volta Dê notícia do meu bem Vento que vai, vento que vem Vento que vai, vento que vem Por favor na sua volta Dê notícia do meu bem Vento que vai, vento que vem Por favor na sua volta Dê notícia do meu bem Meu amor é pequenino Do tamanho de um binten Tem ciúme de me ver Conversando com alguém Vento que vai, vento que vem Vento que vai, vento que vem Por favor na sua volta Dê notícia do meu bem Vento que vai, vento que vem Por favor na sua volta Dê notícia do meu bem Vento que vai, vento que vem Vento que vai, vento que vem Por favor na sua volta Dê notícia do meu bem Legenda por Sônia Ruberti